Exilado em Bruxelas, Carlos Pusdemont pedirá em breve ao juiz do Supremo Tribunal, Pablo Llarena, autorização para assistir e participar na cerimónia de investidura desta terça-feira, como presidente do Governo Regional da Cataluña. O deputado José Perruil, da formação Juntos pela Cataluña, confirmou isso mesmo numa conferência de imprensa na manhã deste domingo. Disse também que Pusdemont vai exigir garantias. Para pedir a luz verde, Pusdemont terá de apresentar-se em pessoa perante o juiz no sábado. O Tribunal Constitucional Espanhol decidiu por unanimidade que uma investidura remota está fora de questão. Uma decisão tomada ao fim de uma longa reunião para decidir, ou não, apreciar um recurso do Governo de Madrid. O executivo de Mariano Rajoy pretendia impugnar a candidatura de Pusdemont a líder da Generalitat. O presidente do Governo catalão informou que a cerimónia de investidura se celebrará às três da tarde de terça-feira e a convocatória diz que Pusdemont será mesmo candidato.